A segunda coisa que a galera mais erra, né? O segundo maior erro é justamente usar uma matéria-prima ruim, mano. Por exemplo, o violão do Morphine eu vou colocar em comparação aqui com o Contag. E o que eu quero dizer com matéria-prima ruim, rapaziada? Justamente a matéria-prima ruim é você usar instrumentos de baixa qualidade, de baixa fidelidade. Eu vou mostrar aqui pra vocês um violão. Vou abrir aqui o Morphine, que é um plugin nativo da Fiat Studio. Eu venho aqui na seção de Strings e eu coloco aqui Acústica e Guitar. E eu vou botar uma melodia aleatória aqui, beleza? E isso aqui é um violão, beleza? Acústica e Guitar é violão em inglês. Primeiro, eu vou fazer a melodia com esse violão, que eu considero de baixa qualidade, ou seja, é uma matéria-prima de baixa qualidade. E muita gente usa esses instrumentos com baixa qualidade. Depois eu vou mostrar a mesma melodia numa parada, num instrumento, num programinha, sem alta qualidade. Então tá uma melodia condizente, vamos dizer assim. Mas você vê que não tá tão da hora, o timbre tá meio não realista, tá ligado? Não parecem um violão essas ruas, tá ligado? Então isso é um timbre que eu considero de baixa qualidade. Timbre, pra quem não sabe, cada instrumento tem um timbre específico. Então o violão, o que justamente é timbre, né? Timbre é a característica sonora de um instrumento. Então o violão, ele tem uma característica sonora diferente de, por exemplo, um trompete ou um violino. Você ouve, os sons são diferentes. Eles podem tocar as mesmas notas, mas são sons diferentes. O que a gente usa pra diferenciar, né? Qual o termo que a gente usa? Beleza. Esse timbre aqui é a diferença desse timbre aqui. Então, por exemplo, o violão tem o timbre do violão. E a guitarra tem o timbre da guitarra. Assim como o timbre da voz daquela pessoa é diferente da voz da outra. Cada pessoa também tem seu timbre de voz. Então timbre é basicamente a característica sonora. E quando eu me refiro a isso, sabe que eu tô me referindo a basicamente instrumentos, tá ligado? Pega a visão. Vou dar um CTRL C aqui, ó. E vou dar um CTRL V. Só pra vocês terem noção. Primeiro, essa foi a primeira que a gente fez. Ó, vou mostrar a primeira ruim e depois eu vou mostrar a boa. Não mudei nota nenhuma, beleza? Se liga. Agora a diferença pra um violão realista. Então você tem que ver que tá... Pô, é uma diferença absurda, mano. Tá ligado? Parece que realmente tem alguém tocando, mano. E aí o que é que acontece? Quando você coloca um timbre foda, mano, como é esse aí, realista. A galera curte, mano. Quando ouve uma parada assim, tá ligado? Porque realmente parece que tem alguém tocando. Diferente dessa bosta aqui, ó. Tá ligado? Ó, sem profundidade, sem... Uma parada reta. Tipo, todas as notas são iguais, tá ligado? Olha só como fica, ó. Realista. É só, rapaziada. É só, rapaziada.